Trabalho há mais de 22 anos no número 3, o movimento caiu bastante sobre essa urina preta, mas eu vou conversando com meus clientes, explicando todo dia o que está acontecendo, e eu perdi muito a venda porque eu tenho meus clientes, que eu faço entrega, mas dentro do mercado o movimento caiu bastante. Agora no momento já está melhorando, a gente já passou por dificuldade, a gente não estava vendendo quase nada, não vinha quase ninguém nas feiras, no mercado, atrás de peixe, devido ao problema que deu aí dessa doença, mas agora o pessoal está voltando porque não tem nada confirmado, e está melhorando já. Mas eu faço a seleção de comprar um peixe de boa qualidade, e que não esteja incluso entre os que têm suspeita de contaminação. E como é que o senhor faz essa classificação? Eu escolho um peixe que ele seja bem acondicionado, que ele esteja com a carne bem firme, e que ele esteja com congelamento bom, resfriamento de boa qualidade. É que o pirarucu tem que estar com a carne firme, e ele tem que ser bem corado, ele não pode estar com o carrinho branqueçado, porque senão ele é um peixe já de vários dias no gelo. E aí 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 E aí